Bom galera, bem-vindos. Aqui nesse vídeo quero mostrar como desfocar o fundo de maneira completamente profissional. Eu espero que vocês aproveitem, deixem seu apoio e vamos nessa para o vídeo. Bom, aqui nesse vídeo vamos aprender na verdade duas coisas. A primeira delas é como remover algum elemento de uma fotografia, algum texto, algum objeto, e no caso aqui dessa, a nossa modelo, e depois também como desfocar o fundo corretamente. Para isso, eu vou iniciar duplicando essa minha layer principal e renomeando também. Essa daqui seria o nosso cenário e essa primeira aqui seria a minha então, modelo. Na minha layer da modelo, eu preciso então começar a fazer pela parte mais chata, que é diretamente relacionada também com a mais importante, que seria então a seleção da nosso modelo. Eu já fiz essa minha seleção, vou ser fácil da maneira que achar mais interessante, pela Pen Tool, ou então de qualquer outra forma. Eu mesmo utilizei aqui a forma automatizada do Photoshop, e depois fui fazendo também algumas correções manuais. Então, como eu já tenho essa minha seleção criada aqui, eu venho em Load Selection, seleciono Class, e já tem aqui para a gente perfeito. Essa minha modelo, como já está tudo certo, se eu não me engano, só tem algum pequeno erro aqui na parte do braço dela, que eu vou remover aqui manualmente para vocês verem. E como o restante já está praticamente correto, então eu vou simplesmente criar aqui uma máscara na minha layer da modelo. Criou essa máscara, ainda não mudou nada, porque eu tenho aqui o nosso cenário por fundo, mas se eu removo a sua visualização, então eu vou ter simplesmente aqui a minha modelo, e também um pedacinho da pedra que ela está localizada. E agora então, com a modelo correta, a gente pode partir para o nosso cenário. Eu vou retirar aqui a visualização da nossa modelo, e no cenário o que eu preciso fazer? Eu preciso então deletar primeiro essa minha modelo. Como que eu faço isso? Primeiro, eu seleciono essa máscara aqui, segurando Ctrl ou Command no teclado, e agora eu quero que o Photoshop faça uma leitura aqui da imagem, porém retirando a informação da minha modelo. Para isso, eu tenho que então expandir um pouquinho essa minha seleção, porque ela está muito grudada e pegando também ainda informações da modelo, né? E para isso é muito simples. Eu venho aqui na aba de Select e Modify, e a gente tem a opção aqui de Expand. Expand nós vamos estar expandindo em pixels essa nossa seleção. Aqui no caso eu vou estar utilizando o valor 5 mesmo, mas dependendo da sua imagem, se tiver um número maior de pixels, ou então menor de pixels, você sempre vai utilizar valores diferentes. Posso dar um OK, e a gente vê aqui o antes e o depois. A minha seleção então, ela afastou um pouco mais da modelo. Eu tenho aqui alguns problemas de seleção também, ó. Poderia fazer aqui ela de forma manual. Nessa área, como é somente névoa, né? Somente neblina, então não tem problema, o Photoshop vai fazer uma leitura muito bem feita. Porém, em algumas áreas de textura, como por exemplo aqui nas árvores, a gente já tem que tomar um cuidado um pouquinho maior, porque senão ele acaba causando alguns borrões e alguns erros. Ele vai fazer uma leitura diferente. Feito tudo isso então, ainda mantendo com alguma ferramenta de seleção ativa, eu clico com o botão direito, seleciono a minha layer de cenário, muito importante lembrar disso, e vem aqui agora em Fill. Em Fill eu vou configurar ele dessa forma. O Contents vai ser Content Aware mesmo, onde ele faz então todo esse cálculo, e vou deixar a opção também Color Adaptation ativa. Não precisa brincar com Blend Mode, com facilidade e com nada aqui embaixo. Posso dar um OK, Photoshop vai fazer um cálculo aqui, e retirar então da melhor maneira o nosso modelo. Eu posso dar um Zoom e observar que tem ainda alguns problemas, né? Isso daqui é facilmente corrigido através do Clone Stamp, ou então aqui até mesmo do Healing Brush Tool. Vou utilizar o Healing Brush que ele acaba fazendo o cálculo ainda melhor pra gente. Beleza, agora já temos os dois arquivos aqui separados, e a gente pode fazer então o ajuste final. Ativo a minha modelo, tenho ela perfeitamente aqui na frente, e a gente vem aplicar então o nosso desfoque no cenário. Eu vou converter primeiro essa layer para Smart Object, clico no botão direito, Converto to Smart Object, e a gente vai utilizar o filtro agora, Filter, em Blur Gallery, e o Tilt Shift. Por que eu utilizo o Tilt Shift? Porque ele consegue trazer uma transição, né? Aqui desse desfoque, e não fazer ele ser completo por toda a imagem. E essa transição é importante porque o desfoque vai ser muito mais potente lá longe, né? E não aqui perto da nossa modelo. Então eu consigo colocar o meu ponto embaixo aqui, mais ou menos do pé dela. Através dessa linha eu posso levar ela pra cima, e ela vai ficar uma transição ainda mais suave, né? Desse nosso desfoque. Talvez ainda ficou muito, posso aproximar um pouquinho. E definir também aqui através do Blur a quantidade desse desfoque. Colocar o valor 9, posso dar um OK, e assim a gente finaliza então, ó, de maneira super separada aqui, tem a minha layer do cenário e também a layer da modelo, o nosso efeito de desfoque. Bom galera, espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se você quer aprender Photoshop do básico ao avançado, não se esqueça também do meu site, rafaelrussano.com, o link vai estar aqui sempre embaixo na descrição. Você vai aprender sobre edição, manipulação de imagens, a como se tornar uma pessoa muito mais criativa, a fugir também do bloqueio criativo, e com certeza começar a ganhar dinheiro com as suas artes. Não perca essa oportunidade, e eu fico aqui do outro lado te aguardando pra mostrar como é bom ser um verdadeiro profissional. Muito obrigado por ter assistido, e a gente se encontra no próximo vídeo.